E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer aqui análises e minha opinião sobre esses jogos do Campeonato Carioca que está retornando agora nesse dia 28 de junho de 2020. Lembrando que o Brasil não está numa situação muito boa por conta da pandemia do coronavírus e nós temos esses jogos aqui do Campeonato Carioca para poder apostar. Estou muito feliz com a volta do futebol como apostador mas como pessoa eu não sei se é o melhor momento para votar os jogos do Brasil, mas vamos lá. Nós temos que fazer nosso trabalho aqui que são as apostas e vamos ver se tem alguma oportunidade, boa oportunidade para se apostar nesses jogos de retorno. Bom, começando aqui pelo jogo do Botafogo contra a Cabofriense, é o jogo que marca o retorno, às 11 horas acontece essa partida. O Botafogo tem o retorno ali do Ronda, ele vai poder jogar, mas a gente sabe que não vai ter apoio da torcida. O técnico Paulo Atuoro também está em manifestação por conta da FEG e aí nem vai para esse jogo também. Tem esse desfalques aí, a equipe do Botafogo. A Cabofriense é uma equipe que tem pouco tempo de treinamento, o Botafogo também, mas a Cabofriense ainda tem menos e teve que se reestruturar um pouco aí, sofreu muito com essa pandemia e por isso o Botafogo entra como favorito. Só que as odds elas estão bem esticadas, né? E no momento, por exemplo, nós temos aqui a linha no menos 1.25. Eu acredito que o menos 1 pode ser bem interessante aí, menos 1 com odds de 1.85 ou 1.90. No live, se o Botafogo demonstrar superioridade, a gente consegue aproveitar aí essa oportunidade. E eu vou ficar atento aqui, né? Porque por enquanto eu não vou fazer nada. Mas essa é uma aposta que eu pretendo buscar no ao vivo. No jogo do Madureira contra o Rezende, as duas equipes sofreram muito com a pandemia. A Madureira teve que se reestruturar, dispensou vários atletas, subiu vários jogadores da base. Então não é aquele mesmo Madureira, né? Que a gente viu antes da pandemia. No time do Rezende também, ele está até entrando como um leve favoritismo aqui, né? A linha estava no menos 0.25, ela acabou baixando ali para o handicap zero. Mas é um jogo que eu não vou fazer nada, porque é um jogo que era para ser de uma forma pré-pandemia. E pós-pandemia muita coisa mudou. E eu prefiro ficar de fora e ver como é que vai ser esse time do Madureira reestruturado. Como é que vai vir esse time do Rezende para depois ir colocar a minha aposta. Nós temos aqui o jogo do Vasco da Gama contra o Macaé. O Vasco da Gama favorito, né? Para esse jogo. Só que as odds estão bem esmagadas para o time do Vasco. O Macaé é um time bem limitado. Com a pandemia sofreu também e tem pouco tempo de treinamento, né? Então acredito aqui que o Vasco possa vencer até por dois gols de diferença. A linha agora está no menos 1.75, dá para pegar o menos 1.25 no live. Esse é o mercado que eu vou acabar buscando aqui, beleza galera? No jogo do Fluminense contra o Volta Redonda, né? Aí o Fluminense já tem um adversário um pouco mais difícil do que os outros dois. Botafogo e Vasco da Gama. O Volta Redonda ainda disputa ali a Série C do Campeonato Brasileiro. O Fluminense para esse jogo tem a estreia do Fred, que foi contratado. A única contratação do Fluminense, né? Do time do Aldair Helma para essa temporada. O Nenê é desfalque, ele está se recuperando da Covid-19. Então eu vejo aqui nesse jogo um leve favoritismo do Fluminense. Não é para tanto quanto as odds estão demonstrando. Eu pensei até em pegar alguma coisa a favor do Volta Redonda, né? Um handicap positivo mais 1.25. Só que no live dá para a gente pegar alguma coisa no menos 1.75 menos 1 Fluminense. Então é sempre complicado quando a gente tem uma linha de valor ali para o Underdog. Porque no live a gente consegue extrair valor do favorito a depender do jogo, a depender da partida. E essa partida em específico marca o retorno depois de várias coisas que aconteceram, né? Então eu, por exemplo, eu já vi várias pessoas apostando aí nesses jogos, mas eu não me sinto muito confiável. Muito confortável de fazer essas entradas pré-live por conta de todas essas variáveis, né? Tudo bem, espera para o live, ver qual é a postura das equipes e colocar nossas apostas. Mas você já sabe qual é o meu ponto de vista, né? Sobre esses jogos. Eu acredito aí, numa vitória do Botafogo, dá para pegar o menos 1. Madureira e Resende, vou ficar de fora. Vasco, dá para pegar o menos 1.25. Fluminense e Volta Redonda. No live, eu me decido com essa partida. Posso pegar um over, posso pegar o menos 0.75 Fluminense, a depender da postura das equipes, né? Mas por enquanto, ficar de fora mesmo, é bom ter cautela, né? Porque muita coisa mudou. A gente não sabe os reflexos de todas as mudanças dentro do futebol brasileiro. Porque uma coisa é a Alemanha, outra coisa é o Portugal. Mas aqui no Brasil, né? Vai entrar as cinco substituições. Vai acabar tendo jogos sem torcida, apesar do decreto também, né? Que coisa louca esse campeonato carioca. Mas é isso. Se vocês ainda não tiverem conta na 8atbet, o link para as caras chaves está na descrição. Vocês podem aproveitar o bônus 100% até 200 reais. E realizar suas apostas numa boa casa de apostas que oferece boas odds, né? Para vocês apostarem no futebol brasileiro. Qualquer coisa, entra em contato comigo. E é isso. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau.